Olá, tudo bem? Você está no canal Lucky, e agora eu vou fazer um cenário no Ibspint. Primeiro eu vou fazendo as linhas de perspectiva, um rascunho, e logo depois eu vou fazendo a Line Art. Vou colorindo com balde de tinta para facilitar. E eu vou fazendo uma textura no gramado com tons de verde mais fortes. Agora eu vou desenhar mais folhas, porque na minha perspectiva ficou muito raso as folhas dessas árvores. Pronto, agora está melhor. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o gramado, acrescentando cores mais fortes, nesse caso o verde. Vou botar também uma textura nos troncos dessas árvores. Agora sim, está mais sem a lista. Agora, no fundo dessa imagem, eu vou dar uma escurecida nesse céu. Vocês vão ver? Agora. Agora sim. Isso dá uma perspectiva de profundidade, de distância, e fica muito bom. Agora eu vou dar mais uma escurecida nesses troncos de árvores, com a cor mais esfumada. Dá um relevo. Eu vou fazer isso também com as folhas. Pronto. Agora eu vou fazer a luz do nosso cenário. E também as sombras. Nas sombras, eu usei um roxo bem escuro. E para a luz, eu usei um amarelo bem branquinho. Eu também baixei a opacidade dos dois, mais ou menos em 30%. E acrescentei alguns efeitos que estão disponíveis no Libs Mind. Então é isso. Peço que se inscrevam no meu canal. Deixem um gostei, um likezinho, como todos dizem. E esse foi o resultado do nosso vídeo. Então, até logo.